Música Então o que que acontece? Eu preciso, eu só posso falar de atos motivacionais. Olha gente, a diferença entre cada um de vocês. Cada um está num momento diferente da vida. Cada um quer uma coisa. Não existe um programa de motivação genérico para todo mundo. Vou fazer um programa de motivação para todo mundo. Ixi, está errado. A gente precisa conhecer as necessidades, o estado de carência da pessoa. O que que ela quer? Um trabalho complicado. Não vai botar aquelas moças que vão trabalhar na caixinha de metiolato para fazer isso. Elas gostam de repetitivo, né? E esta carência, existe um momento que está bem, eu aguento, estou com uma sedezinha, não tem importância. Mas de repente começa a aumentar, aumentar, aumentar e eu não aguento mais. Então o que que acontece? Eu exibo aquilo que se chama de conduta de busca. Que é específica. Sede, água salgada. Tá? Quer dizer, esse que é a água mesmo, bem docinha, bem geladinha, é o fator de satisfação. Eu tenho um trabalho simplificado, não posso dar para uma pessoa que gosta de justamente ser competente, mostrar sua competência. Você vai arquivar fichas em ordem alfabética. Se ele arquivar em ordem analfabética, tem toda a razão. Somente no momento em que a necessidade de encontrar o fator de satisfação, é que se dá aquilo que se chama de ato motivacional. Como eu fiz bastante tempo em banco, né? Uma vez, um menino, naquela época os bancos trabalhavam seis horas por dia. Então veio um rapazinho formidável, querendo trabalhar no banco, e eu fiz a pergunta para ele. Escuta, por que você resolveu trabalhar no banco, se você está fazendo cursinho de medicina? O que é isso? Ele disse, sabe o que é? É que aqui trabalha só seis horas. Não admita. Tá? Não admita porque não é o fator que ele está buscando. Tá? Por você que vai trabalhar, veja, é antes de mais nada impedir que isso aconteça. Tá? Então veja, eu só vou ter pessoas, deixa eu ver, ai Jesus. Quando eu pus minha cola ali, mas não leio a cola, vocês perceberam? Que cotuga, né? Esse tipo de liderança é chamado de liderança transformacional. Quando eu conheço o meu seguidor e posso oferecer o fator de satisfação. Por que que chama transformacional? Chama-se transformacional porque eu transformo o meu seguidor. Mas ele também me transforma. Tá? Veja, eu hoje só faço o que eu gosto. Dou palestra e revejo meus livros. Não é? Mas aí que está o negócio. Houve um tempo que não era bem assim. E a pessoa vai procurando. Com quem que vocês aprenderam a liderar? Não é curso de liderança, não. Quem é que se não precisa liderar? O seguidor. Né? Eu tenho tarimba. Não adianta você ter tarimba. Quem vai te transformar vai ser os seguidores. Se eu aprendi a dar aula, foram vocês que me ensinaram. Tá? A coisa é toda sua. É, meu. Eu morria de medo quando comecei a dar aula na Getúlio Vargas. Era de noite ou era menor. De menor. Eu tinha alunos mais velhos do que eu. Entrava tremendo. Aí pegava um pacote de livro assim e entrava. Na escola tinha um negócio que era uma espécie, um degrauzinho para chegar na coisa. E eu um dia tropecei naquilo e caí. Aí vieram os alunos. Professora, o que aconteceu? A senhora se machucou. Falei, não, eles não são o que eu estou pensando. Eu estava pensando que eles eram assim. Enfim, né? Mas eu percebi que não era. E foi com eles que eu aprendi na aula. Se é que eu sei. Você vê para que eu olhei, né? Nesse ponto, ninguém motiva ninguém, meu amor. O que que acontece? A motivação, ela é um processo interno, intrínseco. Se eu não tiver a carência, não adianta. Tá? E a motivação para o trabalho depende do significado do trabalho. Eu uma vez numa metalúrgica, trabalhei. Metalúrgica de fundição é uma confusão de sujeira. E um rapaz varrendo. Eu disse, mas que coisa, o senhor varre aí a poeira já junta atrás. Não, senhora. Olha, a senhora tem que ver o seguinte. Se eu não varrer direitinho e cair um ferro aqui, uma coisa qualquer, cortar a perna da pessoa, essa perna vai infeccionar. Não foi nesses termos que ele falou. E se infeccionar, vai ter que cortar as pernas. Moça, aqui eu não posso pensar no que eu levo, na sujeira que eu levo, mas na limpeza que eu deixo. Olha a motivação. Tá? A gente escutando, a gente percebe. Foi uma lição isso pra mim. Tá? Então, aí que tá. Como é que se dá o comportamento? Eu não gosto muito de flechinha, mas vai flechinha agora. Existe o estímulo. Fomezinha. Pode ter gente que gosta de ciência exata. Fomezinha. Depois, sensação. Eu tô com fome e não com sede. Eu especifico o limite sensorial. Aí eu percebo e tomo consciência daquilo que eu quero e daquilo que tá me faltando. Vocês percebem? Se eu errei, o que eu quero, o que eu quero, para aí. Motivação. Chego à motivação. Pronto. Agora, nem sempre as coisas passam assim. Eu posso não chegar àquilo que eu quero. Eu quero comer um churrasco gostoso. Vocês me levam a um restaurante italiano que não tem. O meu churrasco. Eu fico insatisfeita. Da insatisfação... Curou a minha fome, mas não era isso que eu queria. Frustração. E da frustração, necessariamente a agressividade. Gente, se vocês estão morrendo de fome, faz um sanduíche delicioso. Vai levar a boca. Alguém faz assim, primeira vez. Vai levar a boca. Alguém faz... Na terceira vez, onde vai parar o sanduíche? Toda a agressão aqui já nos diz o que que tá acontecendo. Agressão seguinte. Por exemplo, uma vez eu ia no banco, não, nada. A pessoa não me atendia. Falei, ah, hoje ela vai me atender. Levei um lanche e sentei lá. Eu vim fechar a minha conta. Ué, mas por que nós queremos tanto a sua conta aqui? Mas o que que aconteceu pra eu poder consertar? Eu disse, é você. Você nunca está aqui. Tá? Quer dizer, aí acabei de falar isso assim, qual é mesmo o número da sua conta? Ela não me agrediu, ela agrediu a empresa. Tá? Perda de cliente, perda de qualidade e assim por diante. Nunca premei, viu gente? Pelo amor de Deus. Dá presente no Natal, pra outra coisa. Diga, meu querido. Quando já entra a depressão? Hã? A depressão. Você tá ressentindo o espírito, meu querido pessoal? Vem aqui, peraí, eu vou lá. Hoje eu vou, é a minha novita. Que hora de santo? 8h05, tá cedo. Tá cedo? Você falou uma cozinha também? Normalmente quando se fala de frustração, antes dela existe a expectativa. E dizer que ela tá ali meio que misturando os... Isso. No momento em que você tomou conhecimento, tá aqui. E é muito interessante você perguntar pras pessoas o que elas esperam do trabalho. Você veio trabalhar aqui porque é perto de casa. Mal se não. Despede a psicóloga da seleção. Não é só a contratação, meu amor. Vem mais coisa por aí. Oi. Não o admita. Eu li no... Eu li no jornal que o senhor precisa de moças bonitas e rapazes inteligentes. Então eu vi. É a mesma coisa. Mas eu falo muito. A senhora é gerente, é diretora. A senhora é com a ciência. Paciência, meu amor. Eu vou chegar lá já, já. Até presidente de empresa faz isso. Só que ele é gente como os outros. Mas só que ele nasceu sabendo, né? Satisfação. Satisfeita a necessidade, outra necessidade aparece. Quase que isso aí me custou a vida, né? Eu cheguei na África e fui ver os leões mais bonitos da reserva. Que coisa de louco. Eu vi como dá aqui nesse moço simpático, né? Eu podia até passar a mão no cabelo da jubinha do leão. Eu não passei porque a lioa estava do lado. De repente ela não ia gostar da minha intimidade. Mas veja, gente. Ele estava dormindo. Ele tinha acabado de comer 15 quilos de carne. O que ele quer? Uma sombrinha para tirar uma soneca. Quer dizer, uma necessidade atendida desaparece. Essa é a maturidade motivacional. Gente, cada um de vocês tem uma necessidade. E a motivação de vocês varia ao longo do ano. Olha se é bom ser chefe, ó. Líder. É uma bagunça, viu? É uma... Veja. No reflexo condicionado, quer dizer, ele não é que foi... Ai... Não, já falei. Tá aí, né? Tô voltando? Não, tô indo pra frente. Ai, meu Deus, eu entendo de gente. Eu não entendo de máquina. Já falamos, né? Do Pavlov? Eu contei aqui sem a transparência. Do cachorrinho que salivava, né? Quando ele escutava os passos, ele foi condicionado pelo Pavlov. Essa descoberta dele foi... Mediante um certo estímulo externo, que ele usou o som da campainha, o ser vivo aprende a responder de maneira previamente condicionada. Agora, o pai desse negócio ainda vive. Da Universidade de Stanford, não. Ia naquela universidade. É o Skinner. Ele trabalhou com ratinhos. Primeira fase. Botou o ratinho com fome dentro da caixa. O ratinho andou pra cá, andou pra lá, andou pra cá, andou pra lá. Exibiu aquilo que se chama comportamento exploratório. Segunda fase. Botou o ratinho dentro da coisa. Aqui tinha um psicólogo lá de fora, condicionado. Logo que o ratinho chegava perto da bandejinha, ele soltava uma bolinha de alimento. O ratinho aprendeu que comer é na bolinha de alimento. Ele põe... Você põe o ratinho com fome na caixa, pra onde ele vai? Pra... 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 Bandejinha, né? Só que, minha gente... Só psicólogo faz isso. Peraí. Certo? Muito bem. Então, veja. Chega um momento que você põe ele lá. E ele faz aquele comportamento exploratório e ele, de repente, ao cabo de uns 15 segundos, ele descobre que foi colocada dentro da caixinha uma alavanquinha que não tava. Então, rapidamente, ele sobe e... Tum! Abaixa a alavanquinha. Quando ele abaixa a alavanquinha, vem uma bolinha de alimento. Se ele tiver com fome, então, o que ele vai fazer? Baixa a alavanquinha. Vocês estão ótimos. Então, veja. Aqui vem o conceito de reforço positivo físico. Tá? Ele tem que ser imediatamente colocado após o acontecimento. Né? Com cabreço e tudo. Olha aqui, minha gente. Se isso aqui sair, o que vai acontecer? Com a carroça? É. Isso tudo é ilustração dos meus alunos. Eu tinha um aluno que sentava assim, eu falei, mas o que ele faz ali? Ele tomava a nota da minha aula desenhando. Coisa de louco. Veja, na última fase, o que acontece? Ele vai lá com fome na caixinha, só que na caixinha, o psicólogo sádico introduziu choque elétrico. Ele põe a patinha e volta pra trás. Põe a patinha e volta pra trás. Aqui nós vamos ter o conceito de reforço negativo físico. Ao longo do tempo, ele vai diminuindo a frequência do seu comportamento, até esse comportamento se extinguir completamente. Tá? Reforço negativo físico. Deixa eu ver o que que tem aqui. Meus amores, eu acho que aqui dá pra gente entender que o que vem de fora não motiva. Condiciona. Controla. Só. Né? Quer dizer, vai explicar pro seu filho por que que ele tem que ir ao dentista. Tenha paciência. Vai explicar pro cara que você tá... Quantos e quantos chefes eu conheço, funcionário chega lá, quer falar com ele e diz... Depois eu chamo você, você não vê que eu tô trabalhando? Não se faz isso nunca. Para o que tá fazendo. Porque se ele tá vindo naquela hora, é porque aquilo tá incomodando naquele momento. Diga, meu amor. Pessoal, esse reforço negativo, pela repetição, ele chega a anular? Chega a extinguir completamente. Só que ele tem que ser feito imediatamente após... Oh, meu Deus. Após aquele comportamento que você não quer. Agora, o Skinner, ele andou fazendo... Tem um livro dele, onde ele conseguiu... Tentou fazer o seguinte... Uma... Enfim, comunidade... Se você fizesse coisa errada... Chama-se o wouldn't do livro. Se você fizesse coisa errada, ninguém falava nada. E se você fazia coisas certas, aí você recebeu o esforço. O reforço negativo não deve ser utilizado. E gerenciar pessoas é conseguir que elas não sejam expostas a reforçadores negativos. Tá? Olha, que é o bendito feedback. Ele necessariamente refletirá negativamente nas pessoas. Evite ao máximo. Outro dia, um diretor de empresa... Mas a gente não pode dizer nem um pouquinho do que as pessoas estão erradas? Não. Diga o que ela tem que fazer. Se você faz isso, você vai ensinar pra ele o que não fazer. Só. Sei que não posso isso, sei que não posso isso, sei que não posso isso. Mas o que eu posso fazer? Uma das coisas... A porta de entrada pra nós... É o conhecimento da diferença individual das personalidades. Todo mundo pensa que colocar pessoas semelhantes trabalhando junto está certíssimo. Não está. Pelo contrário. Empobrece o processo decisório. Certo? E as pessoas começam a ver as coisas só de um lado. Não é fácil trabalhar com pessoas diferentes. Mas é só isso que traz o enriquecimento das decisões. Se vocês forem ver a motivação das pessoas, é como se nós tivéssemos quatro pessoas numa sala. Umas olham o mundo por essa janela, outras olham o mundo por essa janela, outras olham por essa janela. E outras olham por essa janela. Então existe a pessoa que olha o mundo pela janela, um. Entende? É a pessoa que busca o desenvolvimento dela, da empresa e das pessoas que trabalham com ela. Ela sabe o que ela está esperando pra entrar em ação? Você pode me dar uma mãozinha? É isso que ela quer fazer. Furou o pneu do meu carro. Você pode me ajudar? Ele para, deixa o carro dele e vem ali. No entanto, nem todos olham o mundo só por essa janela. Existem aqueles que olham pelo mundo da janela a dois. É a ação, coisas prontas. Busca resultados e quer provar a competência. Não adianta você pedir ajuda pra esse cara, hein? Você diz pra ele, olha, sei que você é capaz. Temos um trabalho aqui que ninguém conseguiu. Sei que você vai ser capaz. Ele quer se mostrar competente. Existem pessoas que olham o mundo pela janelinha três, que é a janelinha da manutenção, da qualidade. Se você falar pra ele, sei que você é capaz, nem entra por aqui, sai por aqui. Você diz, eu preciso que você examine com cuidado. E existem pessoas que olham pela janela quatro, que são pessoas que buscam de grande sociabilidade. Ai, né? E eu quero que você venda a ideia desse projeto pra alguém. Isso faz sentido pra elas. Tá? Aí é que está. E isso ajuda vocês a conhecerem a pessoa em situação de trabalho. Isso é muito importante. Nós temos os quatro estilos ao mesmo tempo. Existe um estilo, que é o primeiro, que a gente quando viu já está fazendo. Existe o segundo, que é bastante frequente. Por exemplo, o meu último estilo é o... Estão vendo, né? É esse aqui, gente. Da manutenção. Lógica, análise... Ih, é uma tristeza. Se eu puder, por ordem numa coisa... E eu tenho uma amiga que vai frequentemente na minha casa. Eu adoro. Porque você entra na minha cozinha... Ixi... Isso é aqui, isso é aqui e sei lá. Agora, isso é importante por quê? Veja. A participação, ela quer desenvolver os potenciais. Ela olha a janela por isso. Preciso da sua ajuda. A ação, gerar energia. Botar todo mundo para trabalhar. A manutenção, garantir a boa qualidade do trabalho e dos demais. Esse é o grande... É o grande fator de satisfação para esse tipo. E a conciliação, manter uma interação sociável... Uma interação social agradável. Preciso que você venda essa ideia. Ele vende até a mãe. Né? Tudo. Vocês estão vendo as pessoas diferentes agora? Olha, todos os estilos são esses. Na psiquiatria, na psicologia. Vocês vão ver agora a patologia. O que é uma pessoa competente? Ela consegue ter uma reação inédita... Para uma situação desconhecida. Que ninguém resolveu ainda. Ela tem uma ação eficaz em determinada área. Não em todas, hein? Ah, ele é eficiente em todas? Não, não é. Entende? É alguma coisa que é oposta à rotina. Está ligado à criatividade. Não é? Veja. Exemplos de pessoas competentes. Alguém de vocês não conhece alguém aqui? Picasso, conhecido pela pintura. Charlie Chaplin. Jorge Amando, nosso grande. Quer dizer, esses foram exemplos de eficácia. Machado de Assis. Eu estou falando assim porque, veja, essas são pessoas que todos vocês conhecem. Mas na empresa, o que vai acontecer? Ah, eu estou com dificuldade de analisar balanço, demonstrativos financeiros. Fala com fulano que ele é excelente para isso. Tá? Ele é logo reconhecido. E fica famoso dentro da empresa. Eu detesto usar computador. Ah, fulano é um analista sensacional. Vai falar com ele. Ele te ensina. Posso ir, né? Como é que a gente consegue desenvolver essas forças? Em vez da gente bater no pico de excesso, primeiro, coloca o desempenho do lado, as forças do outro. Primeiro, confirme. Segundo, desenvolva. Terceiro, amplie. Quarto, interaja. Quinto, controle o uso excessivo. Como é que se dá cada uma dessas fases? Olha aqui, gente. Capitalize. Aceite seus pontos fortes. Não perca tempo se lamentando pelas suas fraquezas. Desenvolva. Procure pessoas com os estilos sejam diferentes dos seus. O que a gente quer é sempre gente parecida, né? Dois afobadinhos na beira da piscina, um fala, o outro já muda de assunto. Dois meticulosos juntos, meu tio e meu irmão. É, silêncio. Pensando bem no que você falou, acho que eu posso concordar. O que mais? Amplie suas forças. Use o seu estilo menos preferido em situações que o seu pescoço não está em jogo. Se você não é bom para falar em público, não se meta a fazer uma reunião com a direção da empresa sem um roteiro. Combine suas forças. Aprenda a conviver com estilos diferentes dos seus. Dois de participação juntos, você abre a porta, está um chorando no ombro do outro. Dois de ação juntos, um fala, o outro muda. E assim por diante. É difícil viver com pessoas diferentes, mas é necessário. Não tem outro jeito. Então veja, controle os... Identifique situações, pessoas e atividades que disparam o seu excesso. E olha, bate o olho. Quando ele vem vindo, fulano de tal, entra no banheiro. Se for homem, você entra no banheiro das mulheres. Se for mulher, você entra nos banheiros para ficar livre do cara. Isso é que é gerenciar os pontos fracos. Eu não sou boba, então não se meta a fazer isso. A nossa competência é inata, mas é dificílimo da gente diagnosticar. Pode-se ter uma ideia através dos testes psicológicos, mas é difícil. Já o desempenho, ele é adquirido com o treino da competência. Treinou, 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 não foi. Então não tem. Vou te mandar outra vez para o treinamento, para ver se você adquire. Ah, era essa. É objetivo? Olha a importância da avaliação de desempenho aqui. Vejam lá. E o cara, olha, eu uma vez implantei a avaliação de desempenho em algumas empresas e voltei. Para saber quantos dos meus alunos tinham feito entrevista de avaliação de desempenho. Gente, 1%. Um. O que é assustador. O chefe não tem que trabalhar. Ele não tem. Se ele está trabalhando, vai mal. Ele não é bom chefe, não é bom líder. O trabalho dele de manhã à noite é lidar com as pessoas. Mas de certa forma. E ele não sabe fazer avaliação de desempenho. Você precisa, numa empresa, treinar todos os avaliadores. Em vez de ficar pensando assim, como é que eu faço a ficha? Cor de rosa, quadradinho, bolinha. Não, não pensa nisso. Você, a primeira coisa que tem que fazer é treinar os avaliadores em comportamento organizacional. Certo? E a gente consegue o desempenho, conhecer o desempenho das pessoas, a gente analisando, observando o comportamento delas. E a gente consegue o desempenho das pessoas.